Olá, minha gente, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário ou até mesmo o fuso horário, dependendo do lugar onde você esteja. Sei lá, se você não está no Elos 4 Galáxias Desconhecidas e aí vai ver o programa diferente, em horário diferente. Aqui está começando mais uma edição do nosso Jornalzinho da Caatinga. E hoje, em uma edição especial, iremos falar um pouquinho do São João. É, o São João, o São João mesmo. Nós estamos em janeiro, fevereiro e março. Nós estamos em março, finalzinho de março. Está começando de abril, aí vem maio. Depois de maio, quem? O São João de Caruaru. É, por falar em São João, a gente vai lembrar também daquele friozinho gostoso. É um friozinho que dá, que aperta o peito, onde você começa um forrozinho, que está rabufado, violento, virado na gota, bucho com bucho, cabeça com cabeça, nariz com nariz, coisa com coisa, e o forró continua. É, é, no São João de Caruaru é assim, meu filho. Mas olha só, vindo o São João, acontece também o fenômeno da natureza, o frio. Nós temos aqui mais ou menos uns oito meses... Vou juntar tudo, juntando tudo, juntando tudo. Coisa com coisa, né? Dia com dia. Vai dar aí mais ou menos oito meses de sol, calor de ser medida a metro, depois vem aí uns três meses mais ou menos de frio, e um mês de cheia, enxurrada, de água, levando tudo que tem. É, pode não ter nada, mas quando dá uma cheia, leva tudo que tem. Meu Deus do céu, já aconteceu isso comigo. Tudo que eu tinha foi-se embora na água. Dois canecos, uma colher e um gaipo. Mas olha só, ainda tem uma história que eu acho interessantíssima, a história do casaco. O tal do casaco. Na época de São João, todo mundo com frio, frio de sempre de endurecer cabelo. Porque é o seguinte, uma temperatura de 50, 40, 50 graus. Quando cai pra 20, meu filho, é frio de parar os ossos. Aqui é assim, 20 graus você não aguenta não. Aí veja, o tal do casaco. O casaco, você usa dois, três dias, passa o resto do ano guardado. O resto do ano guardado, aí começa a juntar traça, rato, barata, urubu. Aí vem aquela caatinga de enxofre, a caatinga de amelina do cachorro do colo da mulher. Aí você bota o casaco, quando a pessoa vai lhe abraçar, regaça, senta, calaca, não tem coisa pior não. Lave pelo menos o casaco. Olha só. É desse febrento que eu tô falando. Esse febrento, que você faz uma viagem única, para a Europa, para os Estados Unidos da América, não sei lá de onde ele chega, foi, compra um casaco na feira da Sulanca do Paraguai, aí traz. Quando chega, vai exibir o casaco na época de inverno. Aí lava pelo menos... Está podido. Olha só, minha gente. Olha só. Na época do São João, também nós temos patrocínio. Patrocínio não. Eu vou patrocinar. Olha só. Eu ganhei. Entre ser só seu amigo e não ser nada. O kit do Léo Magalhães. Kit do Léo Magalhães. Vê que coisa interessante. Olha que coisa linda. É a música Oi. Toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com meu peito dizendo te amo. Essa vai ser o grande sucesso aqui no São João. Vai ser, ser, ser. Parece que eu sou mais bonitinho que uma coisinha, né? O bicho feio da moléstia, ele tem um sinal. Deixa eu ver aqui, também. Deixa eu dar um sinalzinho aqui também. Aí. Eu sou mais bonito, tá doido? Aí tem o CD de Léo Magalhães. Aí o CD de Léo Magalhães. E se eu descobrir uma divulgação? Porque na época de São João, todo quanto é artista começa a divulgar seus trabalhos. E numa dessas eu peguei aqui o material de Léo Magalhães. Eu vou abrir exclusivamente pra você. Pra você aqui, o equipe. Olha. O kit de Léo Magalhães tem o DVD. DVD de Léo Magalhães. Inclusive eu sou mais bonito. Olha. 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 Aqui tem mais um CD de Léo Magalhães. Mais um CD de Léo Magalhães. Tá doido? O bicho tá me julgando com o... E ele é bom, viu? É bom. A música sertaneja tá ganhando aí com o nosso querido... O que é isso? Poxa. O caneco. Léo Magalhães tá distribuindo o caneco, minha gente. É, o patroço, o apoio aqui. Como é que chama? Divulgação de Léo Magalhães. O Oi do Caneco. Então, com vocês, o Oi do Caneco de Léo Magalhães. Ha-ha! Chegou até minhas mãos o Oi do Caneco de Léo Magalhães. Então, veja. Para divulgar nesse São João. Para divulgar em qualquer época do ano. O Oi do Caneco de Léo Magalhães. Ha-ha! Acabou, acabou. O programa Jornalzinho da Caatinga tá acabando, tá encerrando por aqui. Eu só tenho a agradecer a todos vocês e deixar aqui os meus contatos. TV Criativa, Criatividade Sem Limites. Eu tenho um programa, o Sábado Cultural, que ele acontece na Rádio Cultura. Rádio Cultura do Nordeste, aqui em Caruaru. Sábado Cultural, todo sábado, das 15 às 18 horas. Neresvaldo Alves, Sábado Cultural. Lá você vai encontrar a Gênesis Alves, a Thaís, a Velhinha, toda uma equipe. A Milena Macedo. É uma equipe que faz o Sábado Cultural comigo. E aí tem os meus contatos. O Facebook, Neresvaldo Alves. Tem Caruaru, Neresvaldo Alves, Caruaru. E tem um e-mail aí. Nerespoeta.hotmail.com Entre em contato e aí a gente vai fazer a sua divulgação, o seu trabalho. Para onde você for, a gente vai. Eu tenho um programa, então eu sou garoto de programa, né? Ha-ha! Cuidado, viu? Aí, veja, tá terminando o programa. TV Criativa. Tem aqui? Peraí, me dá aqui. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver o que é. Chegou aqui. Valeu e até o próximo Jornal da Caatinga. Valeu e até o próximo Jornalzinho da Caatinga. TV Criativa. Criatividade sem limites. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede.